Hoje tem Flamengo, até que enfim esse negócio de data FIFA chegou ao fim, né? Espero que demore esse negócio de data FIFA novamente, porque caramba, ficar sem o Mengão não dá. Foi aí praticamente 11 dias sem o nosso Flamengo, né? Sem a gente ver o nosso Flamengo entrar em campo. E nesta quinta-feira tem Flamengo, tem Fla-Flu, é meus amigos. E como tem Fla-Flu, tem várias notícias também do nosso Flamengo no vídeo de agora. Vou trazer aqui a escalação do Flamengo pra vocês, que vai enfrentar o Fluminense. Vou trazer aqui a declaração do zagueiraço Léo Ortiz sobre esse jogo, sobre este Fla-Flu. O que ele acha desta partida, qual a expectativa dele. Tem também a Juventus querendo tirar o Léo Ortiz do Flamengo. E já tem um posicionamento do Mengão sobre isso. Será que o Flamengo vai vender o Léo Ortiz? Vou trazer também essa situação pra vocês. E lógico, o principal do vídeo. Não é um absurdo, mas esses paulistas, bairristas, clubistas, são muito fanfarrões, né? São brincalhões demais. E o que eu vou trazer aqui pra vocês, velho, tá de sacanagem. Tá de sacanagem, eu quero reagir junto com vocês num vídeo aqui. Que porra, brincadeira. Tudo eles comparam com o Flamengo. Tudo eles comparam com o mais querido do mundo. Aí é sacanagem, né, cara? Aí entra o bairrismo, entra o clubismo. Mas eu vou trazer essa situação aqui pra vocês também, no vídeo de agora. Então já fica aqui comigo, do início ao fim. Só que antes, pessoal, bem rapidão. Vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, ó, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, tem um botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão. É de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral. E também ativa o sininho das notificações. Bom, já quero começar este vídeo trazendo pra vocês a provável escalação do mais querido do mundo. Este novo Flamengo do Felipe Luiz. Um Flamengo totalmente diferente do que era aquele comandado pelo Tietchan, pelo amor de Deus. Uma draga desgraçada. E o Flamengo que vai entrar contra o Fluminense nesta quinta-feira, a partir das 20 horas, horário de Brasília, é o seguinte. O Felipe Luiz vai escalar o time assim, ó. Ó, Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Cleito e Alexandro, Alan, Everton Araújo, Alcaraz, Bruno Henrique, Michael e Gabigol. É, meus amigos, Gabigol. Gabigol que voltou agora a ser titular. Eu tô acreditando que o Gabigol vai fazer os golzinhos dele aí nessa partida. Vai deixar o dele. Pelo menos ele já vai com mais ânimo ainda pra domingo contra o Corinthians aqui em São Paulo. Olha só. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Cleiton, Alexandro, Alan, Everton, Alcaraz, Bruno Henrique, Michael e Gabigol. E aí, gostaram? Vai dar bom? Então já comenta aí, deixa as opiniões de vocês pra essa escalação do mais querido do mundo que vai enfrentar o Fluminense, tá? E olha só, cara, em uma entrevista ao GE, o zagueiraço do Flamengo, Léo Ortiz, zagueiro barra volante. Cara, é bom pra caramba esse Léo Ortiz, cara. Ele deu uma entrevista, tá? Deu uma entrevista ao GE sobre o Fla-Flu. E ele falou o seguinte, ó, abre aspas. É um Fla-Flu de muita importância para os dois lados. Em que os dois times estão brigando por seus objetivos na competição. Lembrando que o Fluminense tá brigando pra não cair. E o Flamengo tá brigando lá em cima, ainda com uma chance de ser campeão. Temos que focar no Fla-Flu. E o Brasileirão é um campeonato em que a gente ainda pode brigar lá em cima, fecha aspas, nosso zagueiraço Léo Ortiz. E ele está certo mesmo, né? Se o jogo é contra o Fluminense, foco no Fluminense. Foco no Brasileirão porque, como ele mesmo falou, a gente ainda tem muita chance de brigar lá em cima. E esse brigar lá em cima não é garantir vaga em Libertadores, é ser campeão. O Flamengo tem chance de ser campeão ainda nesse Brasileirão. Ainda mais com esse novo Flamengo, novo ânimo, novo astral. Não é mais aquele Flamengo bagunçado, apático, morto do Tite. Agora é o Flamengo mudado aí, esse Flamengo do Felipe Luiz. E continuando no nosso zagueiraço Léo Ortiz, meus amigos, sem enrolação, olha só a notícia aqui que saiu, né? Segundo aqui o portal GE, deixa eu ler aqui o seguinte, ó. Após grave lesão de Bremer, a Juventus está no mercado em busca de um substituto para a posição. O zagueiro brasileiro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e está fora da temporada de 2024 barra 2025. Nos últimos dias, a equipe italiana demonstrou interesse em Léo Ortiz e já sondou o atleta através do empresário. Mesmo sem proposta oficial, o Flamengo descarta qualquer negociação no momento. A janela de transferências na Itália está fechada e abrirá em janeiro. E o fato do zagueiro ter passaporte italiano facilitaria uma negociação. Vale lembrar que no início do ano, após longa negociação, o Léo Ortiz foi contratado pelo Flamengo por 7 milhões de euros. Cerca aí um pouco mais aí de 37 milhões de reais. Cara, e o Flamengo já falou que não tem conversa, tá? O Flamengo não quer conversa, não vai negociar o jogador. Não vai negociar o jogador e faz muito bem, Flamengo. Faz muito bem. Tem que preservar os seus jogadores, blindar, porque o mercado aí dos caras vão abrir em breve. E eles vão querer tirar jogadores do Flamengo. Principalmente do Flamengo, que tem vários craques. Vários craques. Lembrando que, falando sobre zagueiro, o próprio Fabrício Bruno, que estava tudo certo de ir embora do Flamengo, deu ruim a negociação, ficou no Flamengo. Hoje ele é banco do Léo Ortiz. Mas mesmo assim foi convocado nesta última data FIFA, que se encerrou nesta última quarta-feira, né? Onde o Brasil na terça-feira venceu o Peru por 4 a 0. E o mesmo foi convocado, mesmo sendo reserva do mais querido do mundo, né? Então, fez bem. O Flamengo não tem interesse de negociar o jogador. Faz muito bem, porque é uma peça muito importante. E o Flamengo, lógico, visando o Super Mundial, né? Que ainda está um imbrole, que se vai acontecer ou não, em 2025, o Flamengo tem que se reforçar mais ainda para entrar muito forte neste Mundial, neste Super Mundial de 2025, né? Eu acho que é lá para junho que vai acontecer, se realmente acontecer esse Mundial. É em junho que vai rolar essa parada aí. Enfim, comenta aí o que vocês acham da Juventus, né? Está sondando aí, interessado no nosso zagueiraço Léo Ortiz. Bom, eu vou trazer para vocês aqui o pessoal lá do Charla Podcast, irmão. Eles fizeram ali um comparativo, né? Antes do Paulista aqui, que, meu Deus do céu, que horror. Para vocês verem a comparação. Olha só, pessoas que são coerentes, né? E outro que é bairrista e clubista. É inacreditável isso. Mas esperar o quê de um Paulista, né, velho? Nunca vai querer elogiar o Flamengo. Sempre vai querer colocar o Flamengo lá para baixo, dizer que o Flamengo não é aquilo tudo, que outros times são melhores, etc e tal. E o pessoal do Charla Podcast fez um comparativo do Flamengo de 2019 e o Botafogo de 2024. E olha só o que que deu, meus amigos. Olha só o que que deu. Prestem muito bem atenção. Vamos lá ver se vocês concordam com eles. Flamengo de 2019 e o Botafogo de 2024. Quem é melhor, Diego Alves ou John? John. Diego Alves. Rafinha ou Vitinho? Para mim, o Diego Alves. Diego Alves, monstro, monstro, monstro. Rafinha. Rafinha. Sem dúvida, cara. Rafinha é monstro demais, tá maluco? Rodrigo Caio ou Bastos? Rodrigo. Rodrigo Caio. Boa. Rodrigão, mano. Rodrigo Caio. Porra, que zagueiro, velho. Pena que as lesões, né, prejudicaram muito ele em sua carreira, né? Pablo Maria ou Barbosa? Ai, tá de sacanagem. Pablo Maria, com certeza, velho. Pablo Maria. Felipe Luiz ou Alex Tênis? Ah, Felipe Luiz, sem sombras de dúvidas. Tá maluco? Felipe Luiz, Felipe. Arão ou Grégory? Grégory. Grégory. É. É. Eu ficaria com o Arão, né, mas... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Gerson ou Marlon Freitas? Gerson. 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 Gerson ou Savarino? Aí não tem, né, filho? É Vertão Ribeiro. É Vertão Ribeiro e ponto final, né? Entendo. É Vertão Ribeiro. Arrasca aí, tá uma almada. Ah, aí, pô, tá de sacanagem, né? Arrasca mesmo. Pode vir quem quiser. É Arrasca sempre, velho. E não é clubismo, não, porque o Arrasca é fera demais. Arrasca aí. Bruno Henrique ou Luiz Henrique? Ah, Bruno Henrique. Brunão. Não tem essa. Bruno Henrique. Bruno Henrique. Luiz Henrique. É, eu não discordo, né? Eu não discordo do... Do... Do Cantarelli escolher o Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique tá numa fase incrível fazendo gol até pela seleção brasileira. Eu não discordo, não. Mas pra mim, Bruno Henrique. Não tem essa. Bruno, não. Bruno Henrique. Mas tá de boa. Tá tranquilo. Gabigol ou o livro de Jesus? Gabigol, filho? Gabigol. Gabigol, né? Gabigol, pelo amor de Deus, decidiu em 2019. Decidiu em 2020... Em 2022, né? Enfim, Gabigol é Gabigol, é Gabigol, né, filhão? Rei da Libertadora e Gabigol sempre. Jorge Jesus ou Arthur Jorge? Ah, aí tá de sacanagem, né? Jorge Jesus. Ó, é mister, filho. É mister sempre, amigo. É mister sempre. Mister Jorge Jesus não tem pra ninguém. Agora, olha só a diferença do que eu mostrei pra vocês, os caras coerente, pro bairrista. Clubista. Olha, cara, simplesmente foi comparado o time de 2019 do Flamengo com o time do INSS do Fluminense de 2023, que por incrível que pareça, não sei como, conseguiu ganhar Libertadores. Olha o que o Bruno Vicari, olha que eu gosto pra caramba do Bruno Vicari, velho. Gosto pra cara desse cara. Mas aí ele foi clubista, cara. E sinceramente, tá de sacanagem. Vamos acompanhar. Flamengo 2019 contra Fluminense com 2023. Nossa, isso é difícil, hein? Não tem nada de difícil. Diego Alves ou Fábio? Fábio. Ah, já começou mal pra caramba, né? Eu já pararia o vídeo aí. Como muitos estão comentando aqui, né? Parei no Diego Alves. Pô, pararia o vídeo aqui. Mas eu quero mostrar pra vocês até onde vai isso. Pra mim é Diego Alves, com certeza. Rafa e o Samuel Xavier. Samuel Xavier pelos gols da semifinal. Nossa, é outro que eu pararia aí, cara. Samuel Xavier. Rafinha perdeu pro Samuel. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos continuar. Rodrigo Caio ou Nino? Nino. Senhor, velho. Rodrigo Caio perdeu pro Nino. Nino, Nino. Caraca, mano. Tá maluco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai piorar. Pela liderança, Felipe Melo. Desculpa, galera. Mas não tem como não rir, cara. Não tem como não rir. Tá de saca. Pabllo Mari, velho. Galera, zagueiraço perder pro Felipe Melo. Perdeu pro Felipe Melo. Improvisaram da zaga. Depois ficou velho, foi pra zaga e perdeu. Enfim, vamos lá. Felipe Luiz ou Marcelo? Nossa. Aí é Felipinho, pai. Eu acho que na Libertadores o Felipe Luiz foi mais importante. Glória a Deus. Até que filho acertou uma. Tá de sacanagem, né, velho? Lógico, com todo respeito, a carreira do Marcelo. Jogou pra caramba lá fora. Mas, porra, comparar os dois times e comparado as carreiras também, o Felipe Luiz não tá atrás, não. Não tá atrás de jeito nenhum. A carreira do Felipe Luiz é incrível lá fora. É incrível. E como treinador agora vai ser sensacional. Perdoe isso. William Arão ou André? André? É, William Arão ou André? Pode ser. Pode ser o André também. Pode ser o André. Mas o Arão evoluiu muito com o Jorge Jesus, cara. Tá? Não vamos tirar o mérito do Arão também. Mas o André, esse menino joga muita bola. Aí ele acertou. Tá de boa. Tá tranquilo. Gerson ou Martínez? Ah, pô. Gerson ou Martínez? Vamos ver. Gerson. Ah, esse foi bem. Arrasca ou Ganso? Vixi. Arrasca ou Ganso? Essa eu não vi, galera. Sinceramente, eu não sei quem ele escolheu aqui. Arrasca ou Ganso? Cara, vamos lá, vamos lá. Arrasca. Aí sim, foi bem. Foi bem, cara. Gerson Ribeiro ou Alias? É, Gerson Ribeiro. Com certeza. Bruno Henrique ou Keno? Bruno Henrique. Porra, Bruno Henrique, né, amigo? Bruno Henrique é o cara... Deixa eu ver se acabou aqui. Gabigol ou Cano? Gabigol ou Cano? O Cano decidiu quantas libertadoras para o Fluminense. E o Gabigol decidiu quantas libertadoras para o Flamengo? Vamos ver. Vamos ver se vai ter coerência nisso aqui. Gabigol. Com certeza, né, filhão? Gabigol muito mais importante. Jorge Jesus ou Fernandinho? Jorge Jesus ou Fernandinho? E aí, o que vocês acham que ele escolheu? O que vocês acham que o Bruno Vicara escolheu? Jorge Jesus ou Fernandinho? Vamos lá. JJ. É isso, meus amigos. É JJ, lógico. Cara, ele começou muito mal e finalizou até que bem, sabe? Mas em algumas respostas ali, não tem como, cara. Rafinha, Gessa, esses caras perderam. Não tem como, cara. Não tem de jeito nenhum. Não entra. Pô, Diego Alves, né, cara? Tá de sacanagem. Enfim, sempre vai ter esses tipos de comparações. E sempre vai ter uns que vão escolher outros, né? Não vão escolher o Flamengo, né? Mas enfim, querendo ou não, o Flamengo de 2019, pra mim, não tem outro clube que chegue perto desse Flamengo de 2019, cara. Não tem. Foi um Flamengo realmente fora da curva, onde até os rivais paravam pra olhar, pra apreciar, né? Esse Flamengo do Jorge Jesus jogar esse futebol tão bonito, cara. Era inacreditável. O que encantou o Flamengo de 2019. O que encantou o Brasil, encantou o mundo também. Enfim, comenta aí embaixo. Deixa as opiniões de vocês pro que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima e saudações.